Boa noite, nós estamos aqui hoje no sofá da fama e hoje nós vamos chamar um cara que ele é, eu estou olhando, não estou olhando para a câmera, vamos chamar um cara hoje que ele vai ser famoso porque ele vai fazer uma dieta em apenas alguns dias e vocês vão ver a diferença, essa dieta funciona e para isso a gente vai provar isso que é a nova tabajara dieta, só um minutinho, vamos chamar aqui o senhor Jonathan, senhor Jonathan por favor entre, aí senhor Jonathan vai Jonathan, você está dando muita risada, senhor Jonathan, você anda aqui, só um minutinho, aqui é tudo ao vivo, então as coisas que acontecem, vamos conversar aqui com o senhor Jonathan, senhor Jonathan, senhor Jonathan, para a risada, você está dando, eu não pago na vida, senhor Jonathan, pode ir, pode ir, vai, Senhor Jonathan, o que o senhor resolveu, o que aconteceu com o senhor resolveu entrar nessa dieta, senhor Jonathan, vamos mostrar o corpinho do senhor Jonathan aqui para o pessoal, esse que é o senhor Jonathan, ele resolveu entrar na dieta que ele quer emagrecer, ele quer ficar magrinho, ele está bem gordinho para pouca coisa, muita coisa também, não vai se falar, ô que gordura, né, mas senta, senhor Jonathan, senhor Jonathan, então o senhor vai fazer um regime de três dias, três dias, três dias, cinco meses e meio, o senhor está, o senhor está, querendo, o senhor está disposto mesmo a fazer essa dieta, então o senhor Jonathan, o senhor vai para a sua casa, daqui três dias a gente vai conversar de novo, tá bom, obrigado o senhor Jonathan da presença, o senhor está alegre, vamos lá, vamos lá, três dias depois, vamos lá, vamos lá, vai lá, cêlton, cadê o boné, aqui tem o boné, o boné, o boné, só Jonathan, tudo bem, só Jonathan três dias, progressive, foi demais, a gente te dá um dia e meio só para o senhor, O senhor ficou muito mágico. Senta, Sr. Jonathan, senta. Não, Sr. Jonathan, eu não estou nesse regime. Olha para as câmeras, Sr. Jonathan. No filme anterior, vocês viram que o Sr. Jonathan estava bem gordinho. Três dias de dieta, ele até ficou mais escurinho, não sei se vocês viram. Ele está bem magrinho, mas você viu como funciona, a dieta funciona, né, Sr. Jonathan? Tudo bem, Sr. Jonathan? Agora você tem que comer um pouquinho, vai engordar um pouco, Sr. Jonathan. Você tem que emagrecer demais, Sr. Jonathan. Você está puro osso. Estou me aprendendo? Dá um tchau para a turma, né? Isso. Boa noite e até o próximo programa. Eu sou Jonathan. Tchau. Bora, Sr. Jonathan. Eu sou famoso.